O Evangelho de São João, capítulo 13, versículos 1 a 15 Era antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia, o diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos, e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava singido. Chegou a vez de Simão Pedro, Pedro disse, Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus, agora não entendes o que estou fazendo? Mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro, tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu, se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse, Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu, quem já se banhou, não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse, nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos, compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre, Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Caríssimo irmão, caríssima irmã, no mundo inteiro, hoje, em todas as igrejas, nós acompanhamos na Santa Missa, a cena do lava-pés, o sermão do mandato, o mandamento novo, a Santa Eucaristia, que comemora justamente a sua instituição, a instituição da Eucaristia. E começamos a Páscoa. A Páscoa começa ao cair da tarde desta quinta-feira santa, e se estende até o domingo. A Páscoa não é só o domingo. Hoje é a Páscoa da ceia, amanhã é a Páscoa da cruz. De sábado para domingo, a Páscoa da ressurreição. A palavra que nós ouvimos hoje, da narrativa do lava-pés, propõe um só caminho de vivência. É aquilo que nosso Senhor disse. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Cada um, cada uma de nós descubra o jeito de lavar os pés, de servir e fazer bem aos outros. É a palavra de vida eterna. A Pánistia A Pánistia A Pánistia A Pánistia Legenda Adriana Zanotto